Meu coração não é panfleto, não Pra eu entregar pra qualquer pessoa Que passar na minha frente Meu coração não é panfleto, não Pra eu entregar pra qualquer pessoa Que passar na minha frente, eu tô aqui plantado no seu portão Pra deixar as suas coisas, quero que suma pra sempre Amém